Marcos Couto, meu querido Marcos Couto, você está onde agora Marcos? Abrindo a tela para Marcos Couto, já são 6h39, Marcos Couto, 6h39 agora Marcos. 6h39 Gilmar, tem um ditado popular que diz, esperar em pé cansa, eu estou aqui sentado, por quê? No terminal Leonel Brizola, aqui existe uma guarita que serve para os taxistas, mas não é só para o descanso, é a parada da chuva, do sol, mas enquanto isso, ninguém toma conta dos taxistas para que os mesmos não sejam vítimas de assalto. A escuridão aqui permanece há cerca de 3 meses, ao lado do terminal de integração Leonel Brizola e até agora as autoridades competentes não tomaram as devidas providências. Eu gostaria que o nosso Miro apagasse aí o refletor para que você em casa sentisse o drama vivido pelos taxistas e transiuntes e usuários do transporte coletivo exatamente aqui ao lado do terminal de integração Leonel Brizola, Zona Oeste de Aracaju. Pode acender, Miro. E os taxistas aqui enfileirados, vamos aqui, acompanha aqui com o Miro. Acompanha aqui comigo, Miro. Miro, 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 aqui os taxistas aqui, vulneráveis, assaltos, furtos, porque a escuridão permanece. E aí, amigo, como conviver com essa situação? Três meses já se passaram? É difícil trabalhar desse jeito aí, é ponto de droga, é assalto, é tudo aqui, o que não presta tem aqui. Desse jeito não tem não, a cidade não tem prefeito, não tem nada, não tem governo, não tem nada. Então pronto, fica como está aí mesmo, na escuridão, né? E o número de assaltos tem aumentado? Tem aumentado, é arrastão no terminal, é tudo aí. Depois que acontecem as coisas que aparecem, a guarda municipal, aparece a polícia, tudo. Depois que acontece o fato. E quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. E aí, amigo, por aqui, o senhor já foi vítima, não? Não, eu, na realidade, ainda, graças a Deus, não fui vítima. Mas a gente está muito vulnerável. Eu fico assustado devido a essa escuridão tremenda. E fica difícil desse jeito. E já vai, o quê? Mais de 60 dias e ninguém resolve nada. Agora aqui, qual a situação? Final de ano, tem o décimo. E aí? Como é que fica a situação nesse escuro? Aparece passageiros? É difícil. O passageiro fica meio tenebroso de pegar o táxi aqui. Ele fica assustado, fica difícil. E a prefeitura não resolve que esse jogo de empurra já vai quase 60 dias e nada. E falando em nada, nada foi feito. E os taxistas? As pessoas precisando de um socorro urgente. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Que vergonha, hein? E onde é que importam o dinheiro das multas aplicadas pela SMTT? Você vai na rua, só tem igual. Tata, 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 tata. Eles não têm culpa, não. Eles estão orientados para isso. Tata, 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 tata. É telefonezinho, é multa para todo lado. Eu vou fazer uma vaquinha para a SMTT, que tem muito e pouco dinheiro, para iluminar, então, o terminal Leonel Brizola. Aqui, a minha contribuição. A minha contribuição é essa. Não quero mais também, não. Porque amanhã é demais. Agora, já recebi uma informação que o programa aqui é para ajudar a solucionar. A informação da SMTT agora é que o primeiro serviço a ser feito amanhã pela SMTT será o de iluminar o que a SMTT está deixando no escuro há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela resposta imediata.